Pessoal, amanhã tem Loto Fácil. Sorteio da Loto Fácil amanhã às 20 horas ao vivo na TV. E preparei para vocês uma dica da Loto Fácil com 18 dezenas, 18 números. Uma dica forte, uma dica boa para se apostar. Queremos lembrar a todos que quando se aposta com 18 dezenas, a premiação paga para acertos de 11, 12, 13 e 14 pontos é diferenciada. Por exemplo, se você acertar 11 números em uma aposta de 18 dezenas, você vai receber 35 apostas de 11 números. São 35 vezes 5. Se você acertar 12 números em uma aposta de 18 dezenas, você vai receber 180 apostas de 11 e mais 20 apostas de 12. Tudo isso está lá no site da Caixa. É só você entrar lá e verificar, beleza? Desejamos a todos vocês que apostarem a dica de hoje. Boa sorte! Não se esqueça de comentar, compartilhar o vídeo, dar aquele coraçãozinho para ajudar o canal. Beleza, pessoal? Comente, comente, assim você vai ajudar o canal Loterias de Cafácil. Obrigado! E aí E aí